Aqui sempre vai tá especialmente pra você O cão engatilhado e destravado da PT O Zebex, fãs de skate, essa é a minha picadilha Pra sua atrasalada, essa é a minha armadilha Vai, boy, desce do carro e já passa o celular É hora, é o momento que a quarenta vai cantar Quinze rastros e chumos pro seu lado eu vou jogar Na hora que não vira, você tenta encostar Pra mim você do bem também tinha que tá armado Vai mexer com a família só pra ver o resultado No braço, beluca, vinte e uma pedra de rubir Ladrão, tenta a sorte que hoje você vai subir Aqui sempre vai tá especialmente pra você O cão engatilhado e destravado da PT O Zebex, fãs de skate, essa é a minha picadilha Pra sua atrasalada, essa é a minha armadilha